Olá amigos de todo o meu Brasil, tudo bem com vocês? Pois é pessoal, incrível, né? Acabei de fazer um vídeo aí do Banco Inter, né? E logo depois que eu terminei, uma surpresa aí, ótima, né? Pois bem pessoal, o Banco Inter começou a onda de aumento de limite de onde para hoje, né? E hoje chegou minha vez aí pessoal, olha só, 10h52, é, boas notícias, o seu limite de crédito foi ampliado Pois é pessoal, aqui é o canal, fica atento, eu sou o Franquinho de Mauá, então fica comigo aí até o final do vídeo se possível já deixa aquele like, se você aí não recebeu seu aumento aí, fique atento aí pessoal você pode aí, ó, muitas pessoas tiveram aumento ontem e hoje aí chegou minha vez, tá? Eu recebi aqui a notificação pessoal também aqui, ó, do Banco Inter aqui, ó, há 16 minutos, tá? Olha só, cheguei com boas notícias, o aumentão do seu limite aí de crédito para 2.200, incrível, né? Corre lá no app e confere e comece aí pessoal, pois bem, parece que é uma onda aí pessoal, que tá desde ontem aí aumentando os limites, né? E eu já tô aqui no app pessoal, olha só, eu vou ajustar a barra aqui total aqui e vou puxar ele aí para 3.802 Pronto, seu limite agora é 3.802, né pessoal? Então, aquilo que eu tinha falado no outro vídeo pessoal sobre você aí, colocar sua fatura em débito automático mesmo você colocando em débito automático pessoal você pode pagar antecipado aí e ganhar o cashback, tá? Não, eu mostrei aí no outro vídeo, caso você não tenha visto outro vídeo vou deixar na descrição desse aqui e você vê lá que eu pago antecipado e ganho aí o cashback o cashback que você ganha é tudo aquilo que você pagou até a data do vencimento se você tem uma fatura de mil reais, mas pagou, chegou a pagar dois mil você vai ganhar cashback em cima dos dois mil e vice-versa, tá entendendo? Então, é, e você colocando em débito automático pessoal você mostra aí que você quer aí sempre tá pagando suas faturas em dias, né? Já que você se compromete até aquele dia do vencimento até o dia do vencimento, ter o dinheiro na conta aí pra pagar o... a fatura então é isso aí pessoal esse é o meu terceiro aumento de limite do ano pessoal, terceiro aumento já então, o... enquanto aí o C6 Bank desde novembro aí que eu não tenho aumento nenhum, né? não passo dos 200 reais você vê aqui, aumentou 800 reais pessoal 800 quanto aí aumentou pra mim aí nessa parada aí eu acredito que até o final do ano aí terem mais aumento de limite porque eu vou trabalhar pra isso pessoal o... você tem que... que movimentar a sua conta você tem que trabalhar o banco que... que você... reconhece você, tá entendendo? então... quanto mais você movimenta a conta mais você pagando suas faturas em dias mais você fazendo movimento você tem que estar do lado daquilo que tá sempre te ajudando, tá entendendo? então... se o banco não tá você paga as faturas certas em dia e não tá aumentando seu limite a melhor coisa que você tem que fazer é jogar o cartãozinho na gaveta e deixar pra lá movimentar aqueles que realmente aumenta o seu limite tá bom pessoal? então era isso aí pessoal corre aí no seu app vê se... não chegou uma notificação pra você aí porque... tá sério pessoal desde ontem muitas pessoas... eu vi muitos vídeos ontem muitas pessoas aí com seus limites aí aumentados tá? e hoje chegou a minha vez tá bom? então vou ficando por aqui forte abraço a todos aí aqui do Franquinho de Mauá até uma próxima pessoal e aí e aí